Nós usamos aplicativo Zoom, como você falou, as dificuldades, a principal aqui da região, principalmente aqui da região em relação ao aplicativo, é a conexão aqui da região, aqui tem uma, pra internet aqui é horrível, aí acaba que como a gente mora aqui, acaba que por tabela os nossos pacientes também tem essa dificuldade em relação à internet, entendeu? É a velocidade, mas fora isso, a depender do horário, perfeito. Como a maior parte dos nossos alunos são idosos, tem essa dificuldade de fazer o novo, né? De submeter-se a uma nova experiência e acaba que eles meio que retraem isso aí. Mas a gente tem os protocolos, a gente conversa com as pessoas, a gente manda o aplicativo, o link do aplicativo, a gente faz um teste, uma aula experimental, pra justamente vencer essas objeções, né? E a gente tem conseguido. Agora, também tem a questão financeira, né? Porque além da dificuldade do aplicativo, né? Pra outros também tem a questão, como é um momento de quarentena, de crise, né? Como diz a história, acabam que as pessoas seguram um pouco o que gastar, né? E qualquer atividade supérflua, não é a nossa, qualquer atividade supérflua, acaba sendo descartado, pondo de lado e praticamente o básico, né? Que é o que precisa pra sobreviver. Alimentação e tudo mais. E eu acredito que grande parte também dos nossos pacientes, a maioria da parte são aposentados, talvez não sofram tanto. Mas tem uma outra parte também que são assalariados, que tem empresas... Tem medo de perder o emprego. Tem medo de perder o emprego e acabam fazendo esse processo de segurança, acaba se retraindo e poupando, acabando não aderindo ao plano justamente por uma questão de contenção de despesa, né? Nem pela questão de dificuldade do aplicativo, entendeu? Se ele ficar a vida aqui em casa, os afazeres domésticos... A gente tem criança pequena, tem um filho de dois anos de idade, e a energia a gente consiga com os momentos que ele dorme, com os momentos que... Ainda bem que a gente mora num local confortável, tem uma casa grande, tem uma área verde, aí eu dou uma saída, tento desviar a atenção dele enquanto o Glee se dá aula. Mas involuntariamente ele vai pra televisão e às vezes até acaba fazendo exercício, você pode até comentar. É, ele... é difícil, né? Mas a gente vai... foi mais fácil do que eu imaginava, na verdade, né? Porque ele acaba... ele tá se acostumando, né? No início era mais difícil, foi uma das dificuldades encontradas, aquele que só queria ficar em cima de mim. E aí ele chora muito, chorava muito, mas hoje ele já começa a fazer alguns exercícios. Se o pai não estiver aqui, se alguém não estiver aqui, já dá pra eu fazer um pouquinho, e não é fácil, né? Aí casa, a gente tá sem a faxineira, né? Então a gente tem que fazer tudo, e não é fácil, né? E não tem outra palavra pra colocar nesse momento, aí não é fácil. Mas enfim, é possível, é possível fazer atendimentos online, entendeu? É possível, tá mais fácil do que a gente imaginava. O Pilates, principalmente o Pilates, casa muito bem em muitos dos tratamentos pra fisioterapia que a gente tem, entendeu? Há alguns exercícios, algumas modalidades. Glee se também consigo fazer até umas sessões de RPG com alguns alunos, técnicos do RPG, entendeu? E é possível. É possível, a gente vai melhorando a cada dia. A cada dia que passa a gente tem melhorado. É só aceitação mesmo, e vencer a barreira do celular, né? Estudar, a gente tem estudado, eu tenho estudado bastante, a gente tem estudado bastante, pra sempre trazer novo, novos exercícios. Existe a objeção natural, né? Você faz uma aula para exercer, de repente você é forçado a mudar. Eu acho que é uma coisa semelhante às faculdades, né? Que existem as faculdades hoje, é AD. Praticamente, hoje quem pensa fazer uma segunda graduação, nunca vai, pensa mais diretamente fazer o EAD do que fazer a presencial. Enfim, a gente já respondeu. Tem que ver essa barreira, a gente senta, faz os testes, conversa, faz aquele bate-papozinho, faz os exercícios. Na minha área, no caso, né? Os que estão encarando lá a Covid-19, com certeza, de suma importância, né? A gente tem que bater palmas, né? Como a gente tem feito. E aqui, eu falo que a gente, nós... Só uma nota aqui rapidinho. Uma coisa muito importante, que eu acho que até a mídia não fala também. O tratamento eficaz contra o Covid-19, né? Que é a questão do entubamento, né? Que é o uso do aparelho respiratório, de respiração artificial. Quem faz o manejo são os fisioterapeutas. Exato. E tem uma notícia até interessante. Gleice, como fisioterapeuta e filiado ao órgão dela, que fiscaliza todo o órgão de... Cada estado tem um órgão que regimenta. Que o federal é o COFITO. CREFITO, 7, é o nosso aqui, Bahia, e tem o COFITO. O COFITO forneceu, por exigência do Ministério da Saúde e das Forças Armadas, todos os dados cadastrais de Gleice foi encaminhado para essas duas unidades da União. Para não evitar uma emergência, os fisioterapeutas receberam os treinamentos devidos, né? Para estar indo justamente para a linha de frente, né? Hoje, praticamente, tem os enfermeiros e os fisioterapeutas que estão praticamente na área de frente mesmo. Ali no trato da máquina, no trato diretamente do paciente, além dos médicos também. Exato. Uma notícia aí que é interessante o público saber. Eu não imaginava o quanto essas aulas online, né? O quanto esses atendimentos online iriam fazer bem até eu mesma estar me sentindo com dores, né? Dores no ciático e dores nas costas. E fiquei uma semana até a gente acordar e ver que era essa a saída, né? Então, a importância da gente é exatamente na melhora, na melhora do quadro de dor, na melhora dessa ansiedade dessas pessoas que estão dentro de casa, que não tem o que fazer. A gente até falou, né? Por que as aulas online? Por que a pessoa... Por que a gente não grava vídeo? Ah, Gleice, grava vídeo. Não, não vou gravar vídeo. Eu quero ver vocês. Porque eu quero que vocês continuem a rotina de vocês. Eu quero que vocês tenham horário pra fazer. Porque a gente tá meio perdido dentro de casa, né? As pessoas não têm horário pra nada. Agora tá... Estamos sem horário. Ontem foi feriado, nem você viu que era feriado. A gente cancela. Tá tudo cancelado, né? Então, por que online? Porque eu quero ver você. Porque eu quero cuidar de vocês, né? Porque eu quero cuidar deles, né? Eu quero interferir nesse dia a dia pra gente não ficar com tempo ocioso. Pra gente não ter aí muita gente com estresse, muita gente de depressão, tá? Então, é essa o que a gente tem influenciado muito. É nessa melhora, nesse quadro total, nesse quadro psicoemocional dessa pessoa, nesse quadro de dor, né? A gente tem conseguido relaxar essas pessoas. A gente tem conseguido fazer alguns exercícios respiratórios, que é importantíssimo nesse momento. Um exercício que eu tenho passado muito, eu ainda me lembro, né? Na hora ele foi, eu nem tinha lembrado. E você pode fazer aqui, como a gente tá mesmo aqui, sentadinha. É. Aqui, ó. Pode mostrar, né? Não aqui se você está aí. Não, eu vou rodar aqui, porque dá pra ver melhor, tá? Aí a pessoa senta numa cadeira, pode ser no sofá, senta no chão, pode ser no sofá também. Pode ser em outro tipo de cadeira. Coloca a região da torácica apoiada, tá? Eu vou subir um pouquinho. Para quem consegue, põe a mão atrás do pescoço, entrelaça os dedos, tá? Inspira bem profundo nessa posição. Quem não conseguir, pode fazer aqui também, tá? Isso aqui ajuda a soltar. Isso aqui ajuda a soltar a torácica, ajuda a relaxar, ajuda a alugar. Então, é um exercício múltiplo, tá certo? Inspira, inspira aqui embaixo, infla bem os pulmões, sente o ar aerando os pulmões, tá? E solta. Estendendo o tronco, estendendo o tórax. Inspira, vai pra frente, tem que estar confortável, não pode incomodar. Sente uma dorzinha, que é a dorzinha mesmo do alongamento. Inspira, solta, estende. Dá pra pessoa fazer umas dez vezes, tá? Descansar, repetir, tá? E a mensagem que eu deixo aqui é que as pessoas se cuidem, né? Também não entrar em desespero, não entrar em pânico, porque o pânico adoece as pessoas, né? O pânico, a gente falou muito nisso. O pânico adoece, o pânico entra, a gente pode entrar em depressão. O pânico pode deixar o nosso sistema imune baixo. Então, se cuidar, não entrar em pânico, né? Vai fazer as compras como já tá aí nas redes, né? Faz as compras, limpa tudo quando chega. Limpa o trajeto do caminho, deixa o sapato lá fora, né? Deixa agora um tapete que você vai umedecendo com o hipoclorito, né? Pra cada um litro, oito ml de água sanitária. Cada um litro, né? Cada um litro de água, oito ml de água sanitária, você vira um fluido que você pode desinfetar o sapato, a casa. Então, não precisa pânico, não precisa pânico. Se cuidar, né? Se for sair por necessidade, trabalhar, vai. Vai tranquilo que nada vai acontecer, porque você vai estar se cuidando, vai estar usando sua máscara, tá? Não vai fazer nada fútil, não deixa as crianças no parquinho, né? Não vai fazer algo que não pode, né? Que não seja de grande importância, né? Vamos sair pra trabalhar pra fazer o que é devido, tá certo? Eu também tenho uma mensagem, né? Fugindo um pouco dessa ideia de polarização, mas nós no Brasil fomos privilegiados de certa forma que nós não fomos os primeiros países a serem acometidos pelo Covid, né? Nós já temos a visão de outros países, o que outros países fizeram, ou disso, ou daquilo, ou isolamento total, isolamento parcial, enfim. Nós estamos vivendo um momento que tem a polarização da ideia, mas a gente sabe que o distanciamento social é diferente de isolamento social. O distanciamento social é uma das medidas interessantes. Lave bem as mãos com sabão e água. Se não tiver sabão e água no momento, álcool, gel, entendeu? Não utilize as mãos, não leve as mãos aos olhos, nariz, boca. Tem uma dica que o Gleisi fala, né, pras alunas, né? Que é, se você for pegar qualquer coisa, for manusear qualquer coisa, vá com a mão que você não escreve. Vá com a mão que você não tem a destreza, você não tem dominância. Pra você deixar a mão que você tem a dominância, que é a mão que você escreve, pra você fazer os movimentos, né? Suar, passar o nariz, levar. Tente fazer esse exercício. Vai abrir porta aos incutubedos, como se fosse médico, né, aquela questão. E, enfim, uma outra dica. Eu sou fisioterapeuta, eu sou administrador, né? Isso é fato. Esse negócio, essa crise do corona, ela vai se estender muito mais além do que no momento que os governantes, seja ele qual for, liberar o funcionamento do comércio. Nada vai ser como era antes, até a liberação de uma vacina, a criação de uma vacina efetiva contra o Covid. Praticamente todos os negócios, eles vão funcionar em modo de contingência. Nós do Instituto já estamos planejando fazer algumas ações, eu acredito que muitas outras empresas vão perdurar com isso, entendeu? À medida que for voltando gradativamente às suas atividades. Muitos vão continuar, a gente mesmo vai continuar com, mesmo funcionando, a gente vai continuar com o Pilates online, porque acreditamos que alguns pacientes, pela questão da idade, de serem de grupos de risco, vão ter que continuar ainda fazendo o online. A gente vai continuar, a gente vai fazer uma dessas aulas lá do estúdio e a gente vai transformar em EAD. E por fim, uma coisa que eu acho bem interessante, vocês alunos do Pilates, vocês que fazem o Pilates no seu estúdio, procurem os profissionais que te acompanham e tentem de alguma maneira fazer com que eles te atendam e gerem um movimento na economia. E principalmente a pessoa que for consumir, nesse momento, for fazer uma pequena compra, tente fazer compras no mercado local, principalmente dos pequenos. Os grandes varejistas normalmente têm muito fluxo de caixa. A gente aqui que é pequeno, o fluxo de caixa é para 15, 20 dias, entendeu? E por aí vai, entendeu? Estimula o comércio local, estimula os pequenos produtores, estimula os pequenos comércios. Isso eu estou falando da minha atividade, isso é genérico, vai para todos, entendeu? E é uma coisa que vai passar. Vamos acreditar na ciência, né? Vamos acreditar nos estudos científicos a respeito do assunto, entendeu? Tem mais uma pergunta aqui? Tenho mais uma. E vamos ter fé em Deus, né? E tudo vai voltar ao normal, como era antes. E que seja um período de aprendizagem, que seja um período de reflexão. Eu costumo dizer que é um período que a gente vive para o trabalho e hoje a gente está vendo praticamente nosso filho crescer, né? A lei está mais próxima de João do que tempos atrás e eu também, entendeu? E é um momento de reflexão. Enfim, sigam as regras. Se você pode ficar isolado, fique isolado. Se você for transportado, tiver câncer, tratamento de câncer, foi imunossupressor, enfim, fique em casa. Se você tiver que sair para fazer alguma coisa, trabalhar ou saia, mas com todo o devido cuidado, usando máscaras, usando isso. Se for retornar, não precisa mais nem falar porque a mídia já está bem trabalhada nisso. Já que eu agradeço você pelo espaço que você cedeu para a gente. É uma forma de a gente estar até falando dos colegas nossos, representando os colegas nossos que têm estúdios de plástico, que estão passando pela mesma, os fisioterapeutas no geral estão passando pelo mesmo, vamos supor, arroxo, né? Que a gente está sem poder exercer a profissão, sem poder, enfim. Pela mesma dificuldade. Pela mesma dificuldade. E fica o convite para você fazer aula experimental, né? Porque a gente está falando tanto aqui. É mesmo, já. Dá para você fazer uma aula experimental. Você faz uma aula experimental com a gente aqui. E para você ter a noção realmente de como é que é o trabalho. Tá certo? Sucesso, viu, Jaque? Sucesso. Vamos passar por tudo isso, entendeu? Obrigada pela oportunidade, tá? Obrigada a Criativa Online também, né? Pela oportunidade. E a terra do esporte Santa Terezinha. Esse ano eu acho que eu vou para o Suba, viu? Que foi adiado, atrasou também o calendário do esporte aqui, a bike aqui atrás. Enfim, obrigadão, Jaque, pelo espaço e abraço. Tá certo.